Música 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 Como dizem? Como dizem? Como dizem? Obrigado por assistir! e agora sim, eu vou te dar um sorrador de um chivo, agora eu vou te dar um amigo esse amigo meu irmão o carnatão de mesa de verbo esse amigo meu irmão ele vai te dar um sorrante um saludo por aí, por algum problema se você já teve, uma pausa e vai te dar uma pausa amanhã até o curso o rei. ainda vai sair com muito tempo assim sim... aqui eu vou te dar um amigo, eu vou te dar um sorriso no visito, eu vou te dar um sorriso agora sim, eu vou te dar uma, uma Bem-vindo a E. Junior de Guiti, um servidor que vamos suficiados a pegar os decores, éxitos de Tano Sacaco, o sonido oficial da música eterna. Esta noite está com os seres o mais autêntico da onda técnica, o orgulho de gerar o seu sonador de Hano Music, que desde 91... e segue sonando... assim! A KO! Un saludo! aci de hair friend de boa Amém. 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 Eu não sei se eu nem pensar por acertar minha vida Eu não sei se eu que não me mentirá Mas as coisas boas sempre custam tanto Eu não sei se eu que não me mentirá Mas as coisas boas sempre custam tanto Eu não sei se eu que não me mentirá Eu não sei se eu que não me mentirá Eu não sei se eu que não me mentirá Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL